Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, vou falar agora ainda, por enquanto, deputado Carlinhos Flarencio, sobre a UPA, que a pouco nós vamos aprofundar mais em relação a muitas coisas que estão acontecendo aqui nessa Assembleia. Olha, ontem, como disse nessa tribuna, deputado Atelino, saindo daqui, iria visitar a UPA da Vila Luizão. A UPA da Vila Luizão tinha 12 leitos pediátricos e, de repente, deputada Nina, só tem quatro. Aí fui, normalmente, como deputada que sou, como pessoa que sou, fui visitar a UPA da Vila Luizão. Mais uma vez, uma nota atrapalhada da Secretaria de Saúde. Mais uma vez, uma nota que não sabe, deputado César Pires, nem para onde vai. Uma nota completamente inconsequente, desprovida de qualquer fundamento. Num dos trechos, nota de esclarecimento a respeito da atitude da deputada estadual Andréia Moura, que adentrou a UPA da Vila Luizão na noite desta segunda-feira, acompanhada de quatro pessoas, com máquinas fotográficas e filmadoras. Realmente, a pessoa não estava lá. Fora do horário de visitas, eu realmente não estava visitando ninguém. Eu estava, como deputada, eleita pelo povo, fiscalizando uma unidade de saúde que houve denúncias. A Secretaria de Estado da Saúde esclarece que, aí fala, as bobagens que sempre falam, e no final fala, a SES repudia ações arbitrárias, como a ocorrida nesta noite. Primeiro, eu quero saber, arbitrárias, por qual razão? Podendo trazer graves prejuízos para os pacientes. Que pacientes, deputada Nina, que eles simplesmente fecharam a ala amarela? Basta olhar no meu Face, estão lá as fotos, completamente vazios, sem um paciente. Como é que eu podia causar prejuízos a pacientes se não existia paciente? Uma vez que entrou o número excessivo de pessoas em um espaço sensível que é a ala amarela. Não existe mais a ala amarela na UPA da Vila Luizão. Eles estão fora da realidade. Eu vou falar que nem os jovens agora, eles estão fora da casinha. podendo causar consequências tais como tumulto, estresse psicológico, infecções hospitalares, uma vez que as pessoas entraram em um espaço restrito, sem o devido preparo, desrespeitando as regras básicas de segurança hospitalar. Isso aqui seria engraçado se não demonstrasse, deputado Souza Neto, mais uma vez, como a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão é por fora das suas próprias unidades. A incompetência é gritante. Eles não conseguem fazer absolutamente nada e menos ainda o que é pior, ter conhecimento, deputado Carlinhos, do que acontece nas suas unidades. Eu, como sempre, convido os meus amigos da Comissão de Saúde para fazerem as visitas comigo. Já convidei diversas vezes. Vamos nas UPAs, vamos no Hospital Geral, vamos no Hospital Carlos Macieira, como são governo, se recusam a ir para não olhar o caos instalado nas unidades e depois tem coragem de subir aqui nessa tribuna para defender o que não tem defesa, não tendo sequer vergonha do povo que está olhando essa brincadeira de um deputado estar defendendo o que não tem defesa. Eu realmente fico muito impressionada. Eu esperava uma nota da Secretaria de Estado da Saúde que dissesse por que que baixaram de 12 leitos para 4 leitos na unidade da Vila Luizão. Mas não. Eles começam a dizer que adentrei a UPA, deputado César Pires. E vou dizer, vou adentrar qualquer unidade de saúde como deputada que sou e como pessoa que sou. Jamais desrespeitarei, deputado Adriano. Qualquer pessoa em alguma dessas unidades. Muito pelo contrário, eu chamei, eu não adentrei nada. Eu convidei o coordenador para ir comigo que prontamente me atendeu. As técnicas de enfermagem me chamavam escondidas para falar dos abusos desse governo. Para falar que faltam medicamentos. Para falar que faltam leitos. Para falar do atendimento. Com medo, com medo desse governo, que é um estado realmente de exceção, isso que está acontecendo no Maranhão. Todo mundo com medo e apavorado. a exemplo desta Assembleia que está prestes a se curvar para um governador ditador e que não merece respeito nenhum dessa casa e menos ainda do povo maranhense.